Sou Marcos Wortmann, fui administrador regional, um prefeito, em Brasília, durante três mandatos. Sou cientista político, mestre em direitos humanos e ativista socioambiental em Brasília e no Brasil. Essa é a minha formação, um pouco da minha história que a gente vai contar aqui na Bienal. A transição, para mim, trata-se de preparar a sociedade, preparar as cidades onde as pessoas vivem para os grandes desafios da transformação que acontece agora. Se uma coisa nós podemos ter certeza é que o mundo não será o mesmo em muito pouco tempo. Sejam as transformações de tecnologia imensas que já acontecem, seja a mudança climática que também já vivemos, como nós vamos responder a isso? A transição, no meu olhar, significa como abrimos o processo para que as pessoas participem e construam as respostas a todas essas perguntas. Aprender. A partir do momento que nós podemos conversar, dialogar, expor o nosso trabalho e ouvir, nós organizamos as ideias. Tanto para entender melhor, pelo olhar do outro, citando um francês famoso, inclusive Alain Touraine, Pensei Outremont, sobre nós mesmos e aprender constantemente com os demais. Para citar um brasileiro, Paulo Freire, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Nesse momento que somos uma só população, uma só humanidade, nós precisamos ter o planeta inteiro como o chão que nós pisamos. Por isso, então, a minha vinda aqui, intuito profundo de aprender. Aprender.